aqui, e movimenta a perna dele ao contrário. Ajuste para a coluna vertebral com o paciente no chão. Por que isso é importante? O quiropraxista é um quiroprático, ou seja, quiropraxia, trabalho com as mãos, manipulação da coluna vertebral com as mãos. E ele depende de acessórios, claro, como uma maca, por exemplo. Mas se você, em um momento, precisar ajudar uma pessoa a tratar da coluna dela, a ajustar sua coluna e não ter uma maca, como fazer? Você pode fazer isso com o paciente no chão, seja num tatame, seja num colchonete, ou até mesmo forrar um lençol no chão, beleza? Eu vou te mostrar agora como funciona esse ajuste. Esse ajuste serve para três regiões da coluna ao mesmo tempo. Serve para a região torácica, região lombar e região sacral. Vou te mostrar como é, ok? Você fica de joelhos, levanta a perna do paciente, tá? A perna que está do seu lado, lá do terapeuta, interlaça as pernas dele na outra, tá bom? Coloca os braços dele, um braço dele aqui, do lado do terapeuta, e outro braço na direção do ombro, tá ok? Você agora levanta a sua perna direita, a mesma perna na direção do braço que você vai fazer o ajuste. E faz assim dessa maneira. Ah, mas antes, deixe seu like, curta, compartilhe, beleza? É muito importante se ajudar esse canal a crescer fazendo isso, porque a plataforma vai divulgar para muitas e muitas mais pessoas, tá bom? Vamos lá então, ó. Você aqui, ó, suspende aqui o ombro, tá? Do paciente, tá bom? É importante o seu joelho assim, porque você não foce a sua coluna, beleza? Aqui, e movimenta a perna dele ao contrário, ó. Ó. Beleza? Quando você faz isso, instalou, deu pra ouvir, será? Ó. Quando você faz isso, abaixa aqui, Anderson, por favor, fique de lado pra me mostrar. Fique de lado assim pra cá. Pronto. É um só ajuste que serve tanto pra torácica inferior, para região lumbar, tá? E para região sacra inferior. Então, vai ajustar aquela região que esteja sendo necessária, beleza? Você faz um lado e depois faz o outro lado. Agora, é claro, se você não é um profissional, não vai fazer isso em casa. Isso depende de um diagnóstico e uma avaliação anterior, beleza? E nem todo mundo pode fazer esse tipo de ajuste, tá bom? Existem algumas restrições. Beleza, então? Fique agora assim. Agora, como é que o seu paciente vai levantar? Vamos lá? Vou mostrar pra eles, Anderson, como é que você levanta? Fica de lado, não é isso? Ó, senta. Agora, fica de joelhos. Coloca as duas mãos no joelho e levanta. Assim, não força a coluna. Beleza? Deixe nos seus comentários o que você achou desse vídeo. Tá bom, então? Eu sou o Baruque Magno, quiropracista. Grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sou o Baruque Magno, que você achou do vídeo. E aí